Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é... Como Jogar Trilha ou Os Nove Homens de Morres? Isso mesmo minha gente, hoje eu vou ensinar vocês a como jogar trilha. Esse jogo aqui faz parte dessa caixa aqui, tá? De 40... Ai eu sempre erro o nome desse jogo. De mais de 40 jogos clássicos. Eu já fiz o unboxing dele, depois que você terminar esse vídeo aqui, corre lá dar uma olhadinha, tá? Ou você vai lá e depois volta aqui, pode ser também. Bom, esse joguinho aqui gente, como vocês podem ver, os componentes dele é um tabuleiro e 18 peças. 9 brancas e 9 pretas. É disso que a gente vai precisar pra jogar esse jogo aqui. Como eu falei pra vocês ali no título, esse jogo aqui, o nome dele é Os Nove Homens de Morres. Morres ou Morres, eu não sei como se pronuncia. Mas ele vem com esse nome. Só que eu acredito que as pessoas conhecem mais esse jogo com nome de trilha. Mas pra jogar o jogo é a mesma coisa, tá bom? Então é só o nome que é diferente. Esse jogo você pode jogar em dois jogadores. A idade pra ele de 7 anos pra cima. E qual é o objetivo desse jogo, gente? É você fazer linhas de 3 peças seguidas. Assim ó. Pra que você possa ir removendo as peças do adversário. tentando reduzir as peças deles somente pra duas, tá? Mas eu vou explicar isso, gente, ok? E a preparação desse jogo, gente, é simplesmente isso aqui. Você escolher um lugar pra deixar o seu tabuleiro e organizar as peças da maneira que os jogadores acharem melhor. Bom, então vamos lá pra ver como é que funciona esse jogo aqui. Primeiro, os jogadores vão escolher quem é que vai ficar com as peças brancas e quem é que vai ficar com as peças escuras. Quem ficar com as peças escuras é quem vai começar o jogo, de acordo com essa regra, tá? Mas aí, acredito que isso vocês possam decidir entre vocês. Esse jogo, gente, acontece em três fases. A primeira fase é os jogadores colocar as suas peças no tabuleiro. Pra mim, isso seria uma preparação, tá? Mas nesse jogo aqui, já é o jogo acontecendo, gente. Como assim? Como são as pretas que começam, o jogador, ele vai pegar a pecinha dele e vai escolher qualquer pontinho pra colocar a peça dele. Vou colocar aqui. Aí, eles vão alternando, tá? A preta coloca um, o branco coloca outro e assim até acabar as suas peças, tá bom? Aí, eles vão escolhendo os lugares onde eu vou colocar as suas peças. Mas, gente, olha, prestem atenção. Por quê? Porque logo nesse início aqui, se um jogador quiser formar um moinho de primeira, tipo aqui, ó, ele pode. Se o branco não colocar uma peça aqui e o preto colocar, o preto já pode eliminar imediatamente uma peça do branco. Então, não deixem, tá? Cuidado com isso. Bom, nesse caso aqui, ninguém formou um moinho ainda, então ninguém remove peças de ninguém. Essa foi a primeira fase do jogo acontecendo já, tá? A segunda fase começa agora, que é os jogadores moverem as suas peças para os pontinhos que não tem peça nenhuma, tá? Por exemplo, vamos mover o preto, vai começar, vou mover ele aqui, ó, movi um. Aí, é a vez do branco. Ele move um aqui. Aí, vai ser a vez de novo do preto. Vai mover aqui. O branco pode mover aqui. E por que mover, gente? Você vai mover as suas peças com o objetivo de formar os moinhos, tá? Bom, é a vez do preto agora. Pra cá. Agora, é a vez do branco. Branco aqui. E vamos supor que o preto conseguiu, né? O branco não viu aqui, porque ele poderia ter subido ali, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que a peça preta conseguiu fazer um moinho. Então, ele pode eliminar qualquer peça do branco. No caso, eu vou remover essa daqui. E quando você forma um moinho, gente, as suas peças, elas ficam protegidas, tá? Elas não podem ser retiradas. Vamos supor que o branco consiga formar um moinho também. Ele não pode mexer nessas três peças pretas, tá? Ele pode remover qualquer outra peça preta, menos essas três aqui. Mas, vamos supor que não tem outras peças além dessas três. Então, ele pode sim pegar as peças que estão no moinho, ok? Mas, eu acho meio difícil isso acontecer. Gente, existe uma regra nesse jogo aqui que deve ser decidida antes do jogo começar pelos participantes, tá? Pelos jogadores. Que é o quê? É o jogador poder transitar de um moinho para o outro a qualquer momento. Como assim, Rosana? Olha, aqui tem um moinho. E se ele levar a peça dele aqui em cima, ele também tem outro moinho. Então, durante o jogo todo, ele pode trazer a peça dele para esse moinho. E na outra jogada, levar para o outro. E assim, ele vai removendo as peças do oponente. Eu acho essa regra um pouco agressiva, um pouco apelona. E aí, assim, o jogo vai acontecendo, gente. Um vai removendo as pecinhas do outro e enfim. Quando o jogo chega neste momento aqui, que é um dos jogadores ficarem somente com três peças. E aí, entra na terceira fase do jogo. O jogador que está somente com três peças, ele pode se movimentar para qualquer ponto do tabuleiro que ele queira. Ele não precisa mais se movimentar pelas linhas, tá? Ele pode pegar essa peça aqui e colocar aqui se ele quiser. Depois, pegar essa daqui e colocar aqui. E enfim, ele pode movimentar da maneira que quiser pelo tabuleiro. Mas isso é quando ele estiver com três peças, tá? Para mim, essa é a parte mais perigosa do jogo. Por quê, gente? Porque às vezes, o jogador está removendo as peças do oponente achando que ele está ganhando. Mas não, nesse momento aqui, o jogador que está com só três peças, ele pode virar o jogo exatamente por causa dessa regra. Porque ele pode movimentar as peças dele para qualquer ponto. Então, muito cuidado nessa parte, ok? Mas, e se os dois jogadores estiverem com três peças? Se os dois jogadores estiverem com três peças, os dois vão poder movimentar as suas peças, né? Para qualquer ponto do tabuleiro. Mas, o jogo, ele fica um pouquinho mais difícil de você ganhar, é claro. Por isso que, há uma regra de, quando os dois jogadores estão com três peças, eles vão jogar por dez rodadas. Se entre as dez rodadas, ninguém ganhar, o jogo, ele termina empatado, tá bom? Mas, se o jogador conseguir realmente, né, fazer com que um jogador fique só com duas peças, ele ganhe o jogo, tá bom? Mas, gente, tem uma forma que faz com que você perca o jogo imediatamente. No começo, seja no começo ou no fim, enfim. Que é o jogador não ter movimento. Bom, gente, nesse exemplo aqui, a peça branca, ele não tem movimento nenhum. Esse aqui não pode se mover, nem esse, nem esse e nem essa peça. Então, quando isso acontece, o jogador, ele perde imediatamente, porque ele não tem como se mover. Então, tomem cuidado também em como vocês vão distribuir as peças no tabuleiro de vocês. Gente, é assim que se joga trilha, é simples, né? Não é tão fácil de ganhar, mas ele é simples de entender e de se jogar. Uma dica que eu vou dar pra vocês é não acumule, gente, as suas peças num lugar só. Tipo, aqui, quando vocês estiverem colocando, né, as suas peças no início do jogo, não acumula assim, só num ponto do tabuleiro. Tipo, aqui, ó, vou tentar concentrar só no meio. Não, tenta espalhar um pouquinho mais. Ou colocar as pecinhas em casas, assim, um pouco mais estratégicas. Bom, eu gosto muito de colocar elas nos cantinhos, tá? Minhas peças. Não que isso vá fazer com que você ganhe, mas eu gosto de espalhar nos cantinhos do tabuleiro, ok? Bom, gente, é assim que se joga trilha, tá? Ele é bem simples, fácil, mas é um jogo super legal, gente. Dá pra você mesmo fazer aí na sua casa, pegar uma folha, desenhar, pegar qualquer coisinha, tampinha de alguma coisa. Enfim, se você não tem dinheiro pra comprar, é um jogo que você pode realmente fazer, porque é facinho. E eu recomendo ele sim, gente, pra você experimentar. É um jogo legal. Como eu falei pra você, ele faz parte dessa caixa aqui, com mais de 40 jogos clássicos. Inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês se interessarem. E também vou deixar aqui no card outros vídeos que fazem parte dessa caixa aqui. Se você gosta desse tipo de jogo aqui, você também pode gostar dos outros, tá? Bom, então é isso, minha gente. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa o seu like. Compartilhe o que você achou desse jogo, se você gosta, se você não gosta, se você já jogou ou não. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijinho pra vocês. E até a próxima!